Olha só as imagens que você vê aí é uma lavagem da Praça Praça de Castro que fica em frente ao Sérbio e à Prefeitura por parte da zeladoria. O secretário Joab Lira veio na manhã deste sábado com a equipe e com o Carlos Pipas, com as mulheres aqui, escovando mesmo a praça. E eu vou falar com ele agora sobre o objetivo aqui. Nós estamos hoje fazendo essa lavagem em toda a praça. Nós vimos que essa lavagem há mais de anos não era feita. A gente pode ver que a praça estava suja, estava encardida o piso. E a gente está fazendo essa lavagem completa por quê? Porque a gente quer uma cidade limpa, uma praça limpa. Sabemos que aqui é uma praça que é bem movimentada, que é bem visitada. E queremos o quê? Uma cidade limpa para a população. Nós hoje estamos também no Parque da Maternidade, também fazendo serviço de limpeza lá também. Então é isso, nós estamos trabalhando diuturnamente para que a cidade permaneça cada vez mais limpa, cada vez mais bonita, para que a população possa ter orgulho de estar caminhando pela nossa cidade. Isso aqui também é questão de saúde, né? É, com certeza, com certeza. A questão do coronavírus, como é uma lavagem completa, isso também serve, principalmente também, para que possa ser desinfectado esse local público porque as pessoas estão aqui constantemente caminhando, né, diariamente. E esse serviço vai ser uma constante agora nessa gestão? Com certeza. O nosso objetivo é estar fazendo essa lavagem completa pelo menos de três em três meses, né? Essa aqui é a Natalice Cardoso, ela é a coordenadora da equipe que faz esse trabalho de limpeza da cidade, a baldeação da praça aqui na frente da prefeitura, da cidade. O Natalice Cardoso, quantas pessoas trabalhando aqui hoje? Hoje a gente está envolvendo 35 pessoas, envolvendo garis, margaridas e os caminhões-pipas e cargacecos que estão dando apoio. Como é que você vê aí essa atitude da gestão em decidir manter bem limpo mesmo os espaços públicos? Ah, a gente agradece, né? A gente vê com bastante carinho, é o que a gente gosta de fazer, é o que a gente sabe fazer, é cuidar dos nossos espaços públicos e a gente está bem feliz. Pois é, a gente vê a felicidade do pessoal trabalhando em pleno sábado, mas trabalhando feliz, né? Sim, a equipe é uma equipe bem aguerrida, uma equipe que gosta do que faz, zela pelo seu trabalho e estamos aí. Só para esclarecer, vocês estão limpando aqui com o quê? A gente está usando um produto, né? Que boa e sabão em pó. Deixando bem limpa mesmo a praça, então? Deixando bem limpa. Praiazinha